E aí galera amigo do YouTube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo galera E eu não estou acreditando que finalmente vou fazer um vídeo sobre uma das coisas que eu mais espero por anos pra vocês, tá? Ao que tudo indica, hoje vazaram fotos sobre um possível novo Silent Hill Sim, você ouviu certo Parece que a dona Konami finalmente resolveu deixar a gente com um pinguinho de esperança sobre um novo Silent Hill Então se você é órfão assim como eu dessa franquia maravilhosa e quer mais informações Já metralha o dedo no like porque eu reuni tudo que eu consegui sobre essa notícia pra gente se ilude junto Vocês estão ligados né, quando se trata da Konami a gente mais se ilude do que tem as coisas 100% feitas ali né Mas bora lá É o seguinte tá, hoje a tarde eu tava navegando pelo meu Twitter e eu me deparei com Silent Hill nos trend topics do Twitter Que são os assuntos mais comentados do Twitter no caso né Então eu resolvi por clicar, mesmo meio que iludida porque toda vez que eu clico nunca é novidade de nada É sempre, sei lá, só as pessoas falando que estão com saudade do jogo Porém dessa vez eu me surpreendi porque lá constava notícias sobre supostas imagens vazadas de um novo Silent Hill E é óbvio que eu corri e fui ao fundo dessa notícia pra poder trazer tudo que eu consegui pra vocês de informações E eu descobri coisas bem interessantes tá Primeiramente um leaker chamado Dusky Golem lá no Twitter Que é bastante conhecido inclusive na comunidade assim no geral de games tá Ele tem bastante credibilidade porque recentemente ele inclusive vazou informações sobre coisas relacionadas ao Resident Evil Que era 100% verdade então a gente já tem um crédito a mais aí com ele E ele dropou quatro imagens ali misteriosamente que dizia a ele que eram relacionadas ao novo Silent Hill Inclusive afirma ter provas suficientes pra aquilo ser verdade tá E olha sinceramente pra mim a confirmação veio até que pouco tempo depois disso daí É uma confirmação que eu posso dizer que veio por osmose Já que um pouquinho tempo depois esse tweet aí foi subitamente deletado Porque ele tomou um strike no próprio Twitter dele em relação a essas imagens E eu averiguando por aí eu descobri num site chamado Reset Era tá Que foi perguntado pra ele porque quem deu esse strike nele simplesmente do nada E ele mostrou uns nomes lá em japonês E lá embaixo ele escreveu AK Konami Ou seja ele meio que traduziu resumiu tudo aquilo ali dizendo que a Konami tinha dado um strike nele Agora você me diz se essas imagens fossem fake Por que que a Konami ia dar um strike nele simplesmente do nada? Não faz nenhum sentido tá Em continuação do tweet dele ele diz que as imagens são de 2020 E que pode hoje em dia ser até diferente do que ele mostrou Já que vocês já passaram dois anos né Mas mesmo assim ele confirma e afirma que aquilo ali é de verdade E além do mais ele diz que não é apenas um Silent Hill que está em desenvolvimento É mais do que um Mano quando eu li isso daí eu nem preciso falar pra vocês como eu fiquei Eu fiquei em choque eu ainda estou agora Então vamos aqui olhar rapidinho as imagens pra ver o que a gente tira de conclusão Enfim eu tenho duas imagens aqui que mostram uma espécie de casa bagunçada Uma coisa, uma casa com bastante lixo, bastante sujeira né Que eu particularmente sei que é uma coisa relacionada também com Silent Hill Porque todos os Silent Hills que a gente joga nunca é um lugar limpo Geralmente em locais abandonados e bem sujos Tem bastante bicho né Tal no geral então eu acho isso bem verdade Embora muita gente tenha dito que essas imagens até remetem aos Resident Evil De hoje em dia né Então os atuais e que também é verdade Mas é mais ou menos tudo na mesma temática assim né De horror então sempre tem uma casa suja Um lugar assim no geral sujo Então a gente tem que aguardar e segurar essas imagens na nossa mente tá O que mais me chamou atenção foram duas imagens que eu vou deixar aí na tela pra vocês também Em relação a esse vazamento Que é basicamente uma menina numa espécie de corredor bem vermelho Assim com um lotado de post-it colado Escrito um milhão de coisas E alguns deles a gente consegue até ler Tem até um que tá ali bem em evidência ali em cima Chamado, chamado né Tá escrito Fat Bitch né A pessoa tá simplesmente xingando a pessoa E tem um outro ali embaixo escrito Never Mas não dá pra entender muito bem o que tá escrito Porque geralmente essas imagens vazadas a gente sabe que Independente do jogo geralmente são de qualidades bem baixas né Então a gente realmente não consegue saber direitinho o que tá escrito Mas dá pra ter uma noção mais ou menos do que tá acontecendo ali Que é uma vibe meio macabra tá Eu sinceramente tô bem esperançosa Até porque também vale ressaltar que recentemente a Konami renovou os direitos Sobre a marca Silent Hill Então tudo indica que realmente a empresa está com muita vontade De trazer a franquia para os nossos lares novamente tá Inclusive o Twitter do Silent Hill ele é bem recente tá Ele é de dois anos atrás Então confere bastante mais ou menos da data que o cara tá falando De quando essas imagens tá Então meio que as coisas se encaixam né Se vocês bem se lembram tá Tirando o cancelado lá O PT Silent Hills que foi lá em 2014 O último título realmente da franquia Que veio com o nome Silent Hill foi em 2012 Que foi o Silent Hill Downpour Que eu particularmente tenho um pouco de Guilty Pleasure tá Em relação a esse jogo Porque eu gosto Embora eu sei que ele está bem longe do que a gente conhece Do verdadeiro entre aspas Silent Hill tá Ele é mais focado na ação nos combates Do que realmente no terror e whatever E inclusive eu acabei nunca trazendo ele pro canal Apesar de eu gostar bastante Porque ele não tem na versão PC Diferente dos anteriores Eu não sei porquê né Inclusive eu acho que nem a Konami leva esse título muito a sério Tá então infelizmente é o que tem pra hoje né Mas então se a gente for levar por esse lado Já faz mais de 10 anos que a gente não tem um jogo Entre aspas de verdade Da franquia tá Então eu tô bem esperançosa Porque eu amo tanto a minha franquia Nossa eu amo tanto Silent Hill Eu tenho uma tatuagem do Silent Hill inclusive E eu tô muito esperançosa Pra volta desse jogo tá E essa notícia vem inclusive num dia engraçado né Que hoje é sexta-feira 13 né Eu tô gravando esse vídeo rapidinho pra vocês Inclusive porque né Eu fiquei em choque quando eu li Então eu resolvi gravar pra vocês E eu quero saber agora de vocês tá Vocês tinham esperança ainda de um novo Silent Hill? E como vai ser a jogabilidade? Será que vai ser em primeira ou terceira pessoa? Ou o que vocês preferem? O que vocês esperam? Qual a ideia de vocês? Vocês acham realmente que isso daqui é um vazamento de verdade? Ou não? Me conta aí nos comentários que eu vou ler tudo E responder junto com vocês beleza? Inclusive ressaltando que faz poucos dias que eu gravei O Resident Evil Remake com a névoa do Silent Hill E essa semana que eu ainda não postei Eu gravei um remake tá Um react de um remake do Silent Hill Feito por fãs tá Que tá bem bacana Que eu vou postar eu acho que amanhã ou depois Então seria eu Toshike Gameplays from Brazil Uma visionária que eu andei gravando coisa do Silent Hill Será que eu estava sentindo que o Silent Hill Estava vindo novamente para as nossas vidas? Não sei, mas vamos esperar para ver Lembrando que qualquer notícia diferente do que eu falei Ou mais informações Eu trago mais um videozinho rápido para vocês Tá bom? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Para quem gostou Dê seu like, seu favorito Se você não é inscrito ainda Não se esqueça de se inscrever Para não perder nos próximos vídeos Assine o sininho aí do canal também Para não perder nenhuma notificação importante aqui Tá bom? Então é isso aí Espero vocês nos próximos vídeos Falou e fui! Oh, I wanna run off and fly I don't tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere that finally feels like home Oh, oh, oh Ah, oh, oh oh